A Miri Leitão comentou outro dia no Twitter o seguinte, abre aspas Se a produção industrial cai 10% e depois sobe 10%, voltou a ser o que era, fecha aspas Hum, será que ela tá certa com essa conta de desconto e acréscimos sucessivos? Bom, não é pra tirar sarro de ninguém, a gente sabe que todo mundo pode cometer esse erro, então não tem problema nenhum, não é pecado nenhum A ideia é que seja um vídeo educacional, então fica até o final pra você ver como resolver de fato essa continha Pessoal, então olha esse exemplo numérico aqui, com ele eu vou mostrar pra você que 10% de desconto seguido de 10% de aumento Não faz o valor voltar ao ponto original, ponto inicial, tá bom? Não acontece isso Então olha só, uma loja anunciou um desconto de 10% sobre um produto de 45 reais Após um mês os preços sofreram um aumento de 10%, qual o valor da mercadoria após as duas operações? Então no primeiro momento ocorrerá o que? A operação de desconto Então lembrando o que é a operação de desconto, eu pego o valor original, que aqui no caso é de 45 reais Dele eu vou subtrair o número 45 vezes uma porcentagem, que é aqui no caso de 10% Então eu vou fazer essa continha, lembrando que 10% é a mesma coisa que 10 sobre 100 ou 1 sobre 10 Portanto, com quanto que nós ficamos aqui? Nós ficamos com 45 vezes 1 sobre 10 Então basta fazer 45 dividido por 10, isso aqui dá 4,5, né? Andou com a vírgula uma casa para a esquerda Então com quanto que eu fico após o desconto? Eu fico com 45 menos 4,50 Bom, isso aqui vai dar 40 reais e 50 centavos Então ocorreu o desconto, deu esse valor Agora vai acontecer a segunda operação, que é a operação do acréscimo O que vai acontecer? Então eu vou pegar o valor antes do acréscimo, que é de 40 e 50 Não é mais de 45, então vou colocar aqui, 40 e 50 E vou somá-lo ao próprio 40 e 50 multiplicado por um percentual Aqui no caso 10% também, tá bom? Bom, a gente já sabe que 10% é 1 sobre 10 Então quanto que dá esse trechinho aqui da conta? A gente vai ter aqui 40 e 50 vezes 1 sobre 10 Então vai andar com a vírgula uma casa para a esquerda Então eu vou ficar simplesmente com 4,05 Então a nossa continha será, finalmente, 40 reais e 50 centavos Mais 4 reais e 0,05 centavos, tá? 5 centavos no caso, né? Então com quanto que eu vou ficar? Bom, aqui fica 44 e 55 Ou seja, no final das contas, o que você está observando? Houve um desconto Porque o original era de 45 E o final é de 44 e 55 Então quando você tem um desconto de 10% mais um acréscimo de 10% Isso, no final das contas, é um desconto, tá bom? Logo, voltando para aquela história da Miriam Leitão Se a produção industrial caiu 10% e se recuperou em 10% Na verdade, no final das contas, ela caiu Ela não se recuperou, né? No frigir dos ovos, beleza? Gostou dessa aula? Então se inscreva no nosso canal para receber muito mais conteúdo como esse E aproveito também para fazer parte do nosso grupo de matemática básica no Telegram Link na descrição E aí E aí E aí E aí